Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera tamo aqui voltando a nossa série de Bully aí no canal. Tava um tempão sem gravar a Bully, mas vamos voltar aí com essa série a todo vapor aí, porque Bully é foda demais, né? Então bora lá? A gente já tem que dormir aqui, então bora dormir. Aí, já vamo começar uma missão que vai ter aula agora, né? Ah não, já vamo fazer missão pra não ficar enrolando. Então vamo bora lá, que missão é essa aqui? Ajude o Gary, vamo bora. There you are! Come on, I found something incredible! Hold on, relax, man. I can't keep getting in trouble. I can't get expelled again. It's always about me with you. Me, me, me. I'm thinking bigger picture. And you're worrying about getting into trouble? You know what? You really are something. What bigger picture? I'm, uh, we are gonna take over this school. We are not taking over anything right now. Time and tide wait for no man, my friend. But it seems they do wait for a wannabe tough guy who's nothing but a little girl. You're full of it. So you keep telling me, look, now come on. I promise you, after this, things are never gonna be the same again. Oh, I'm so excited. I should have stopped taking those pills ages ago. Yeah, right. Whatever you say, Gary. Hey, Gary. Come on. Come on, S.I.G.A.R.I.R.E. Come on. I don't care for it. Come on, Sierra. Oh, there's a skate. You can ran. Come on, Dave. Come on. Ei, idiota! O Jimmy vai pular o seu assado. Jimmy! Eu vou te dar uma olhada. 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 É isso que eu não vou te dar uma olhada. Você vai me amar. Agora vamos entrar no negócio. Você vai me amar. Ele vai me amar. Não morre não. Continua a seguir no Gary. Ah, cala a boca. Vamos embora aqui! Entra no porão. Bora! Encontre o caminho pelo porão. É só ativar. Você realmente vai gostar disso, Jimmy! Ah, esse aqui é só pular aqui. Opa. Vamos, Jim. Vamos, Jim. Aí. Não tem um switch. Não aqui. Segue-me. Será que tem nada aqui pra pregar, não? Ó, pegamos. É bom ir abrindo essas caixinhas que a gente acha alguma coisa boa. Aí, melhorei a vida. Uma aqui tem que fazer o quê? Atirar com os tijolinhos? Será? Ou com os tijolinhos? Acertar a vassoura? Nossa senhora! Nunca mais, velho. Que isso? De prima. Nossa, qual que é essa aqui? Ah, esse aqui tem que abaixar. Vai, tô segurando. Pressione R. Aí. Tem que segurar pra baixo. Nossa. Aqui eu vou tomar um choque. Abri. Amém. Vamos lá. Isso é o que eu estou falando. Eu poderia encontrar um uso para isso. Pra onde tem que ir? Pra onde tem que ir? Nossa, eu tô viajando aqui. Não é aqui, velho. Nossa, tem que abaixar aqui também. Aí, passamos. Vamos só pegando as coisas aqui. Acho que é aqui. Vou ver, acho que eu tô voltando. O que que eu tô arrumando aqui? Por aqui, ué. Tem que apagar o fogo. Tinha um extintor aqui, não tem não? Tem. Aí. Então, vamos, 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 vamos. Nossa, aqui é aula. Nossa, tem aula pra gente fazer, hein? Acho que era aula de artes que tinha avisado ali. É bem ali embaixo. Vamos ver o que que a gente vai fazer aqui. Então, Jimmy Boy, aqui nós estamos. O Hull. O lugar onde essa escola separa os homens dos homens. O hão dos chafos e todo esse nonsense. Ok, então o que tem que fazer com a gente se levantar com as pessoas? E mantendo eles em linha? Não, isso é onde eu estarei com você, meu amigo. O que você está falando? Eu sei que você me odeia, Jimmy Boy. Eu sei que você disse tudo isso sobre mim atrás da minha espécie. O que você está falando? Não se joga inocente com a mim. Você quer ir a escola, eu quero ir a escola. Só um de nós vai fazer isso. E é que vai ser eu! Senhoras e senhores! Menos e morons! Eu dou-vos... Russell! Oh, cara. Eu, Russell? Gary, agora eu odeio você. Eu sei, Russell. Você vai se derrubar aquele pequeno que disse essa coisa malha para mim sobre a minha mãe e aqueles animais de jardim. O que? Venha aqui! Russell quer vencedor! Mas aqui é o Jimmy, irmão. Nossa senhora, está fácil demais, hein? Nossa, aí já começou a defender. Simbora. Então toma, toma, Russell. Nossa senhora. Vamos embora, bora. Bate, bate. Esquerda, direita. Nossa senhora. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Simbora, Jimmy. Vamos acabar com ele. Nossa senhora. Acabou com ele. Acabou com ele. Não estou dando nem chance, não dei nem respirar. Então toma. Vamos embora. Acabou com ele. Acabou com ele. Por favor, Gary. Eu pensava que nós ficamos amigos. Amigo? Você e eu. Eu tomou os braços que tinham mais braços do que você, amigo. Não. Eu estou tomando essa escola. E você é uma liabilidade. Veja aí, moron! Bem-vindo, Jimmy. Sim, ótimo. O que uma coisa de tempo. Você está bem, Russell? Sim? Olha, eu nunca disse nada sobre sua mãe. Nós somos animais de farmáteres. Você fez isso? Não. Mas eu quero você parar de bullying os jovens. Por que? Ah, porque há um monte de jovens em este lugar que precisam de batalha, e você está escolhendo alguns que não. Então eu quero você deixar eu e ele, alone. Oh, ok. Desculpa. Bado, Russell. Com o Russell pacificado, eu não me esqueci por pensar que meus problemas em Bulwarth fossem sobre. Mas este lugar é um ombro roto. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Agora sim, moleque. Cabelo cidade. O que é? A palavra na rua é que você é um pugilista. Não, senhor. Eu nunca fui pugilista em minha vida. Realmente? E que você está dizendo algumas coisas sobre mim e algumas animais de jardim? Não. Eu nunca disse isso. Bem, eu ouço as coisas, Hopkins. Você tenta ficar sem problemas. Agora, vá ver a cozinha na cozinha, ajudando ela pode te ensinar uma humildade. Ok, senhor. Ah, agora o Jim vai lutar boa, será? Que isso. Será que a gente já já dá pra gente ir lá fora? Aqui não pode andar de skate não, né? Mas foda-se. Liberou lá fora, moleque. Uhul. Nossa, agora dá pra pegar bicicleta, velho. Agora sim. Aqui é o estacionamento da escola, né? Nossa, tem aula já, velho. Nossa, agora dá pra matar a aula na certa. Aí. Bom, galera, então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva aí no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Fui!